E aí galera, bom dia, 7 e 10, dia 30 de abril de 2015 Estamos aqui na Campina Grande do Sul, na BR-116, Rodovia Registro Tengur A pista extremamente escorregadia, lisa, chuva fininha Sabão, sabão Sabe por que eu não vou fazer esse vídeo? Pra falar pra vocês sobre o que freio motor, que vocês não parem de mexer o saco desse freio motor Gente, não tem problema você usar o freio motor Tô falando de mim, veja bem, cada um é cada um Faça o que você achar melhor Então não faça o que você achar melhor Tô falando por mim, pelas quererças que eu tenho Então não há, não vem com termos técnicos Não, porque no manual tal diz que não pode usar Porque lá tá escrito no artigo tal do manual do condutor de não sei o que tal Tô falando por mim Tá? Então me enche o saco de coisa Olha aí ó, chuva fina Deu super pesado Na Vanderlei é 34 toneladas Pista molhadíssima Chovendo Frio motor ligado Mas olha ali ó, placa 60 por hora Olha a minha velocidade 60 por hora E esse é um detalhe do tal freio motor Olha a curva Ah, vai dar L porque eu vou usar o freio motor Meu Deus Não, não vai dar L Porque eu diminuí lá em cima já Vagainho Passa a curva com tranquilidade Pista super molhada A curva com inclinação pra esquerda e tudo Tô usando o freio motor Aí dei L Eu dei L? Me diz, eu dei L? Não Não dei L porque eu não entrei rasgando na curva Eu diminuí a curva Então Não se pergunta Ah, ele deve usar o freio motor com chuva Não deve usar Cada um, cada um Se você anda que nem um louco Você tá correndo risco o tempo todo Com o freio motor ou sem motor O freio motor, eu já falei Ele não influencia diretamente nas rodas Ele tem uma retração na propulsão do motor Ele vai influenciar na redução da potência do motor Através do cardan Você é óbvio, né? Se você vai diminuir a rotação do motor A potência vai diminuir a rotação do cardan Automaticamente vai passar pras rodas Mas ele diretamente nas lonas de freio Ele não influencia, gente Esses caminhões Tô falando de caminhões novos Caminhões na moderna Esse, por exemplo Esse caminhão que eu tô O Scanner 440 Ele já tem o ABS Ele não vai arrastar a roda no trabalho Não tem como Então já é um equipamento meio mais sofisticado Ah, mas nos antigos Não sei Eu não trabalhei com o FNB Não trabalhei com o Fietão Não trabalhei com o 19 Não sei lá o que lá Tô falando desse aqui Tô falando de hoje Então a gente não pode falar Sobre o que Daquilo que não conhece Quem conhece Fala daquilo que conhece Olha, chuva Neblina E nem chuva não é, hein? É aquela bem característica Pro cara da aérea Tô pesado Tô aqui na Barra do Turvo Com curvas Super inclinadas Puxando Só que o que que eu tô fazendo? Eu tô devagar Pronto, cara Acabou o segredo da porra Do freio motor Ó, curva aqui, ó Eu tô devagar 60 por hora Tá dizendo a placa 60 por hora 60 por hora Outra curva aqui, ó Inclinação pra esquerda Ó, vou pisar no freio motor, ó Ó o freio motor agindo Só que eu tô devagar Ó, quantos tombados aí já deram Nessa curva aí, ó Ó Pronto, não tem segredo Não tem segredo Não há segredo pra isso Faça a curva suave Devagar Que você não vai ter problema Com porca ali de freio motor Com freio bigode Carreta, nada Pronto, é só isso Ó Outra curva aí, ó Tô usando freio motor Deu L Deu L Me diz, deu L Arrastou a carreta Tô pesado Tá ali a placa 60 km por hora Pronto Tá respondido Outra placa aqui, ó 40 km por hora Por que que você vai entrar 90 numa curva dessa aqui? Aí você tá pedindo Pra se matar Aí depois vem dizer Não, porque deu L Porque usou o porra Do freio motor É porque você Não soube conduzir Seu veículo Aí, ó Pissetar um sapão Ó Freio motor Mas eu estou Devagar Devagar Pronto Tá respondido Pra quem ainda Continuou me perguntando Sobre o freio motor Aqui já abriu um pouco mais Ó 80 km Não precisa 80 é o máximo Entende? Entenda isso Não é que você tenha que andar 80 80 é o máximo Ah já, mas ninguém anda Claro que ninguém anda Nem eu ando Só que eu vejo Onde eu posso andar mais Tá escrito 80 lá Se eu ver que dá pra andar 85, 90 Eu ando Pronto Tem cara que vê Que dá pra andar 90 Assim ele anda É você que faz A tua trajetória Você que decide Você que vê Ó Outra curva aqui Ó Juva Pista molhada Ó Freio motor Conjugado com freio mecânico Pisando suave Devagar Ó Pra chegar na curva Eu não ter Problema com a força Centrífica De jogar pra fora Ou arrastar Ou não ter que dar Uma freada forte Na curva Pronto Tá resolvido Ó Pista tá um sabão Se acumule Saída de posto Diminua Ó Curva tá lá embaixo Ó Freio suave Ó Sente Sente Tô freando Pronto Soltei Fiz a curva Acelera E pronto Acabou gente Não tem porcaria Aquele freio motor Segredo Freio motor De bigode A carreta É só você Entrar devagar Na curva Você não vai ter Problema nenhum Com isso São experiências De mais de 20 e poucos anos De quase 25 anos De estrada Diminui A velocidade Na curva Que você Não vai ter Problema com freio motor E nem com bigode De carreta E nem nada mais É só entrar devagar Beleza galera Espero que Sirva disso E volto a Ressaltar Aos entendidos Que isso É a Minha Dirigibilidade Então se você Dirige de outra Forma E tá Dirizindo bem Sem problema Essa é a minha Forma de dirigir Fique bem dito Pra que não venham Os intelectuais Com manual De exclução De propriedade Que não sei o que Que não sei o que Então essa é a minha Forma de dirigir Por favor Não venha Com não sei o que É lá no manual Tal Com o caminhão Tal Essa é a forma Que eu dirijo Se tá certo Até hoje Tá funcionando Então Vou ficar por aqui mesmo Tá Vou tomar um café Ali galera Um abraço Até depois Parar aqui No posto Pelanda Dar uma regulada Nos freios Esse carro aí Também não é Minha Não sei como É que tá Por baixo Eu não venho Me encher o saco Com freio motor Porque não pode Porque pode Cara Vai devagar Se você tiver Que usar o freio De toda a sua Potência Porque você Entrou correndo Daí dá medo Daí fica longe Valeu galera Um abraço E aí Trê E aí E aí Pode Obrigado.